Olá meninas, novidades pra amanhã, quarta-feira dia 22 do 6, lembrando o horário das 9h30 dia, fecho, volto da 165 e meia tanto no facebook como no instagram, tá lá gente, entra na página tá o endereço e o whatsapp certinho e no youtube eu tô colocando o whatsapp tá, porque lá não tem deixa eu falar uma coisa, quinta-feira eu vou fazer correio, então por favor as meninas que querem correio tem que escrever pra mim quinta lá no meu whatsapp, gente, quem não escrever eu não consigo entrar em contato com todo mundo que tem sacola, então quem escrever quinta eu vou fazer quinta, se não só na outra semana vamos lá, gente, olha essa calça, lembrando que eu atendo whatsapp depois das 10h, tá eu abro a loja física depois eu atendo whatsapp, então gente, não adianta fazer pics pra mim tem gente que faz e às vezes a mercadoria já foi, então espera entrar em contato pra ver se ainda tá calça nova, gente, olha que linda, estica super bem, ela tá por 36 reais, ela é tamanho G vem também essa calça, gente, essa veste bem, viu, linda essa calça, ela é tamanho N, 31,50 essa daqui é nova, gente, olha que calça bonita linda, linda essa calça, ó, estica também super bem, tamanho G, ô JG, 36 reais gente, veio esse aqui, olha que lindo, gente, esse aqui é um cardigan, né, que fala, ó, mais compridinho fica lindo no corpo, ele marca tamanho, é G, mas eu acho que um M fica melhor, meninas, 36 reais vem esse conjunto, gente, eu vou vender mais baratinho porque ele tá mais simples, tá, ó é a calça de veludo e a blusa, vai sair um conjunto 40 reais, tá, ele é um tamanho G ou GG eu acho que G é melhor aqui, tá, pra ficar em casa, 40 reais nas duas pecinhas vem essa calça aqui, eu achei linda, meninas, olha essa calça, que show que ela tá ela tem elástico atrás, ela é tamanho 42 ou 44, 31,50 veio essa basiquinha tamanho GG, 31,50 veio também, deixa eu ver, ah, essa calça, gente, lindona também, ó, tamanho G pra trabalhar 27 reais, tecido bom, viu, gente, não, não é transparente essa daqui também tá bonita, tamanho G, ó, essa leg, estilo em si R, né, 31,50 essa calça também tá legal, ela marca tamanho N, gente, essa é novinha, olha que calça linda e olha que lindo dela, ela é aberta aqui, gente, olha pra noite, sai pra noite cá, show ela está por 36 reais de novo, tá, veio essa camisa da Tome, original, tamanho P, 27 reais veio esse vestidinho, ó, vestidinho pra usar com tênis, tamanho G, 27 reais veio esse cardigan, ele é tamanho G, 27 reais gente, essa calça tá linda da Sawari, ó, eu não fechei aqui, meninas ela é tamanho 42 com lycra, ela tem esse detalhe, tá, e ela vai tá por 27 reais veio essa mais basiquinha, gente, ó, vou fazer 9 reais, meninas, ó, 9 reais, tamanho M gente, essa daqui depois que eu vi que tem que dar uma lavadinha, tá, então, ó, essa daqui pra trabalhar, gente, ela marca tamanho 44, ela vai ser por 45 reais, ó, serve pra mim, tá, pra vocês terem uma noção, então, 45 reais, gente, ó, tá ótimo pra não caçar frio veio também esse aqui que dá pra usar como um vestlag, né, menina, ó, fica bonito é, 27 reais, veste um M ou um G este aqui, gente, da Thali Takumi, olha que vestidinho lindo, Thali Takumi, marca ótima, tamanho 38 por 36 reais essa daqui é das novas, ó, consegui mais uma é, veste um P, tá, 50 reais, ele é um pouquinho mais compridinho, esse moletomzinho, e é super dentinho esse vestidinho pra usar dia a dia, dia a dia não, gente, ó, é bem basiquinho, tá, ó, ele é lãzinha ele estica super bem, então, ele veste do G ao GG, e ele vai, eu vou fazer baratinho porque ele tem umas bolinhas aqui, tá, 18 reais, gente veio também este body marabigold, olha, aberto, ele tem bojo tamanho N, 22,50 ai, gente, olha essa calça da Palazze, que linda e a doida aqui queria entrar nessa calça, né, gente, pelo amor de Deus mas eu tentei é, tamanho 38, 40 reais, gente, veste super bem essa calça da Palazze Flair veio também este outro cardigan, lindinho, ó, bem quentinho, tá, gente, tamanho G, 27 reais ai, gente, olha esse sobretudo, ele é estilo soft, olha que graça, gente ele marca tamanho 44, e ele vai estar por 60 reais, gente, ó, olha que lindinho veio também essa blusa, ela é tamanho G, ela vai estar por 45 reais, tá ó, gente, também serve pra mim, pra vocês terem uma noção, essa tá linda esse cardigan tem um azul na loja, agora veio um vermelho, tamanho N, da Polo Air Novo, 50 reais veio também essa blusinha, tamanho P, 18 reais veio este blazer que eu achei lindo, verde, olha que verde lindo ele é novinho, tá, meninas, ele é tamanho G, 40 reais veio este bode, tamanho G, 27 reais, gente, olha que lindo atrás esse bode, show de bola, veio esse vestidinho que é plus, tá, que ele veste um G, ele marca ele mesmo e veste um G, ó, olha que graça, é que gracinha esse vestidinho e ele está por 36 reais veio também esta calça, meninas, nova, ela marca GG, mas eu acho melhor um G, ó, um G não muito grande, gente olha que linda, tá, é um G pequeno, e ela vai estar por 45 reais veio também essa blusinha, estilo uma jaquetinha, né, ó quentinha, gente, aproveita que roupa de frio, tá difícil 31,50, tamanho G gente, olha, eu me pedi um vestidinho de festa junina veio esse, tamanho P, adulto, tá, gente, ó tamanho P, adulto, olha que graça, 30 reais apenas, tá bora de bolsa e sapato tirar do carregadorzinho pode tirar gente, ó, fecha aí, Lulu veio esse tênis da Mary Jane gente, original, ó pouco usado, olha que lindo ele vai estar por 36 reais ele é tamanho 37, lindo esse tênis ai, gente do céu olha que sandália linda da Milano gente, olha esse salto poderoso, ó novinha, tamanho 39 por apenas 45 reais esse verde tá lindo, né veio também este coturninho ele é da marca eu vi aqui a dorinha, gente acho que é da Cota, alguma coisa é da Cota 36 reais e ele é tamanho 36, ó coturninho da da Cota 36 reais apenas gente, olha essa que linda Mon City tá perfeitinha, ó tamanho 39 e ela vai estar por 50 reais, gente coturninho, Mon City 50 reais, tamanho 39 veio também esse tênis da Capricho ai, gente, eu achei que tá lindo esse tênis, ó azul Capricho ele é tamanho 36 36, 36 reais apenas veio essa melicinha original tamanho 35 27 reais veio também, é peraí, gente veio também esta Ana gente, olha esse coturninho da Ana Capri novo ele é novo, gente Ana Capri novo olha que lindo que ele tá ele vai estar por 80 reais ele é tamanho 38 gente, novo esse aqui é um pé com pé eu achei uma graça esse tênis tênis, né tamanho 31 31,50 gente, de menininha, ó usou bem pouquinho esse aqui tá lindo, gente esse tênis de menina da pé com pé, ó novo tá? novo, novo, novo ele tá por 36 reais apenas ele é tamanho 33 gente, novo esse tênis da pé com pé essa daqui é uma botinha da Coloche olha que gracinha essa botinha da Coloche tamanho 37 40 reais apenas tênis tamanho 37 18 reais basiquinho gente, essa botinha, ó é pezinho, tá? tamanho 33 é da Dini, gente é marca boa, viu? e não é baratinho na loja não olha que linda então, ó quem tem pezinho linda essa bota nova e ela tá por 70 reais nova tamanho 33 Ana Capri nova também, tá, gente? novinha tamanho 36 por 36 reais nova essa daqui gente, ó tá avisando tamanho 39 eu vou fazer 18 reais apenas porque tá descascando aqui, tá? mas aqui, gente, ó aqui fora não descasca, tá? porque ela é peludinho olha 18 reais apenas tamanho 39 essa daqui tá linda essa alpargata que fala 40 reais da Indaiá tamanho 37 27 veio também essa daqui visando tamanho 38 por 27 reais pegar aqui, gente veio também essa daqui tamanho 39 ó soltinho quadradinho ela vai tá por 27 reais gente olha esse gente, ó novinho tá? novo ele é da da Via Marte ele é tamanho 35 ele vai tá por 80 reais esse coturno gente, olha que lindo gente 80 reais tá tudo 300 e pouco né, na loja ó Via Marte 80 reais veio essa daqui também nova tá? é da Picadilly quem conhece a marca sabe que é aquele conforto tamanho 30 pezinho, ó tamanho 33 50 reais essa botinha veio essa daqui também que é da Melissa tá até na caixa ó meninas Melissinha original tá? tá na caixa 40 reais ela é tamanho 30 e 6 veio essa bolsinha eu vou fazer baratinho gente, 15 reais tá? porque tá com uma manchinha aqui, ó e é legal que ela tem alcinha transversal essa daqui, tá? então, ó 15 reais essa bolsinha essa mochilinha gente, eu vou fazer 10 reais tá? baratinho, tá? tem que dar uma costuradinha aqui por isso eu vou fazer 10 reais essa mochilinha essa daqui é 15 reais essa mochilinha essa bolsinha aqui da Betbull vou fazer 20 reais tá, ó essa daqui transversal que dá pra você usar tanto assim como transversal ela vai sair na loja por 15 reais opa essa daqui gente, ó cheia de ursinho ela vai sair 20 reais ela é bem espaçosa gente, ó 20 reais tá? e essa lindeza aqui é importada gente, ó ela vai sair 40 reais é nova, ó é uma mochilinha e olha quantas repartições ela tem ela tem aqui tem aqui aqui dos lados aqui, gente, ó pra colocar cartão aqui também olha dentro meninas então ela tem muita repartição por 40 reais pra lembrar que essas novidades é pra amanhã quarta-feira tchau meninas